Cadeirantes que dependem do trem denunciam a falta de rampas e elevadores para chegar até as plataformas. Isso tudo rolando aqui em São Paulo, na maior cidade do país. Nessas imagens, dois cadeirantes aparecem mostrando a dificuldade para embarcar na estação de trem Engenheiro Manuel Feio, em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. O flagrante foi registrado por outro cadeirante, que assim como o Gil Denor, sente na pele a dificuldade para usar o transporte público. A saca aqui é zero. A estação, para mim, não está prestando. Com a falta de rampas de acesso e elevadores, o trajeto, que deveria ser de menos de 10 minutos até a estação de Suzano, que fica bem próxima, chega a quase 40 minutos. Tem que descer na próxima estação para pegar um trem voltando para completar nossa viagem. Uma simples rampa, dando acesso ao outro lado da estação, resolveria em parte o problema. Maria José tem uma filha cadeirante e sabe muito bem como é enfrentar essa situação. E eu sei a dificuldade que é carregar uma criança especial. Eu já senti na pele o que ele está sentindo, que é bem difícil. Segundo a CPTM, no total de 92 estações operacionais, 52 já são acessíveis e outras passam por reformas. Até 2020, mais 32 estações serão adaptadas, incluindo a Engenheiro Manuel Feio. Aqui, a previsão é que o serviço seja concluído em 2019. O secretário municipal de pessoa com deficiência reconhece a necessidade de urgência nas obras de acessibilidade. As pessoas não têm o sentido de urgência da acessibilidade. Quer dizer, eles acham que, bom, pode deixar para amanhã, mas isso impacta diretamente milhões de pessoas que precisam de acessibilidade para ter uma vida minimamente igual a todo mundo.